Corrida para ver quem chega primeiro desde o Norte até ao Sul de Portugal. Para ali, mas vai para ali, não é para ali. Encontro uma escadaria e sobe 100 de graus. É lá, temos novos integrantes no grupo. Fácil. Fácil. Será que está fácil mesmo? Está, está. Será que há escadarias aqui? Sabes onde é cá? Uma escadaria? Sim, sim, sim. Tem ali umas escadas à frente. E agora para lá. Agora por contentes também pode ser fácil. O vencedor deste jogo não é quem chegar a far primeiro, mas sim tem que conquistar mais pontos ao longo de São Paulo. Ah, é? Ah, ok, não sabia. E para isso, atribuímos aleatoriamente pontos aos distritos e cada equipe irá ter de completar um desafio para os conquistar. Neste momento estamos em Ponto Lima e por isso, vamos competir pelo distrito de Viana do Castelo e curiosamente calhou-nos exatamente o mesmo desafio. Está ali a escadaria. Não sei se não sei, mano. Mas é subir e descer. Lá tem. É cansada. Isto tem para aí o quê? 10 de graus, não é? 1, 2, 3, 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Bora, vou ligar agora. Espera aí. Opa. Não, não. Estás a acusar. Está feito. Conquistámos Viana. Isto é o Iron Man? Oh, puto, o nosso também. WTF. Um ponto está feito para nós. Chauzinho. Qual é a nossa tática agora? Bora analisar o mapa. Os pontos. Ok. E vemos o que é que compensa. A partir do momento em que uma equipa conquista um distrito, a outra está automaticamente impedida de conquistar e por sua vez ganhar qualquer tipo de ponto. Neste momento a equipa do Estima está com um ponto e a minha com zero. Aterrera um ponto. É o ponto. O próximo ganhamos. Ok, bora. Temos que nos despachar. Ei, mas estou bem desmoralizado agora. Como é que eles conseguiram fazer já? Temos que ir sempre para a Braga. É urgente. É, gotcha. Tu que conheces bem a zona, qual é que é a melhor maneira de ir a Braga? Investimos já num autocarro, num comboio para sermos primeiros. Aqui não há comboios. Não há comboios. Ou arriscamos e vamos à boleia para boupar dinheiro. Nós estamos a falar em autocarros e comboios porque para além de nos alocarmos à boleia, cada equipa tem um orçamento de 100 euros para usar em transportes públicos ao longo destes 4 dias. Eles já têm um ponto, não é? E eu acho que agora o move deles vai ser ir para Braga. Se nós fôssemos diretamente para o Porto, conseguíamos ficar com os mesmos pontos de Vila de Castelo e de Braga. Ou ponhamos boleia e vamos começar aqui a atacar. Como é sábado, se calhar não há tantos transportes. Vou digitar amanhã só, bão. Meio dia, devemos tentar sair o mais rápido possível. Qual é que achas que é a abordagem deles? Eles não deviam estar já a ir para Braga. Isso é tudo, ué, da tarde. Isto vai ter que ser à boleia. Sabes disso? Rotunda do tribunal. Ok, são 12 minutos a pé. E daqui que vamos conseguir ir para uma zona em que vamos conseguir apanhar a boleia. É? É. Vai ter que ser. Foi às 10h30 a última. Depois há às 51h. Se calhar a melhor tática é irmos apanhar boleias e depois chegarmos perto da hora e não tivermos a jogar autocarro. É isso que é isso. E não é meu masticãozinho. Vamos ter que... Pá, às vezes vale a pena ir a correr. É que se corremos o dia todos, como todos os minutos. Já foi. Com mochilas. Mas olha lá. Este gajo... Este gajo... Este gajo... Este Diogo esteve aqui ainda hoje a ver a stream. Ainda hoje... Ah, ok, pronto. Enfim. Isto é um gajo que vem cá dizer sempre a merda. Já percebi de onde é que isto veio. Já percebi. Foi... Não, não imaginem. Esta malta ouve as merdas completamente fora de contexto e porque XYZ dizem e acreditam em tudo o que é dito. Ok? Pá, a pessoa em causa que disse essa cena, de eu ter pedido para não fazerem reactos, eu não pedi só essa pessoa. Eu pedi a várias pessoas. Pedi ao Garcia, pedi ao Moraes, pedi a essa pessoa. Pá, e essa pessoa ficou fodida. Não sei muito bem porquê. Quando eu lhe pedi a cena de uma forma super tranquila, a pessoa ficou fodida porque já não podia fazer conteúdo com os meus vídeos. Daquilo que eu percebi. Quando a cena foi um pedido super tranquilo, se me fosse feito esse pedido a mim, também era uma coisa perfeitamente legítima. Eu nem estava a culpar a pessoa. Estava a dizer só que era desnecessário por causa da toxicidade do chat. Ou seja, a pessoa nem tem culpa. É só as pessoas que estão no chat é que são tóxicas para caralho. E eu disse, pá, olha, se não te importares, para de ver as cenas. Porque isto já está a ser um bocado demais. E é legítimo. Da mesma maneira que fiz esse pedido ao Dino. E o Dino disse imediatamente, na boa, não te preocupes. Durante uns tempos o Dino não viu. Pá, o Garcia é a mesma merda. Também não viu. Pá, e depois quando eu me senti mais tranquilo, disse, olha, podes voltar a ver na boa. Tipo, já não há stress. E ele voltou a ver na boa e não houve stress. Pronto. Mas isso é uma coisa legítima. É uma coisa legítima. Quando vocês curtem da pessoa, se vocês se dão bem com a pessoa, porquê é que vocês não vão fazer essa merda? Tivei que eu faço isso na boa. Porque qualquer pessoa, se alguém me vier aqui perguntar, olha, não te importas, pá, não estou a curtir muito do que o chato anda a dizer ou ao género sobre os vídeos que eu faço, ou uma cena qualquer, podes não ver mais. Eu não via mais, meu. Qual é que é o problema? Se tem só ser uma pessoa decente, caralho. Tipo, se vocês têm um problema em não ver, ou em parar de ver as merdas de uma pessoa que vos pede expressamente por mensagem privada e tem que expor essa merda, o problema é vosso, mano. O problema está na vossa cabeça. Não é na outra pessoa que vos pediu. Pá, é só isso, mano. Mas, enfim. Ah, pá, porque é normal. Pronto. Há uns que cascam na brincadeira. Há outros que cascam a sério porque são ressabiados. Porque foram banidos aqui, basicamente. Mas, pronto. O Dino sabe. Está careca de saber. O Dino tem boas intenções. Estas pessoas não têm boas intenções. E eu não sou estúpido, caralho. Eu não sou estúpido. Eu percebo perfeitamente quando as pessoas não têm boas intenções em relação a mim. Pá, percebo perfeitamente. Logo, dá para ver. Dá para perceber logo no discurso. Estão a ver? Pronto. Dá para perceber logo no discurso. Então, olha, foda-se. Tipo, é assim. Pá, o que é que eu ia-te fazer? Se as pessoas não têm a noção de parar, pá, então foda-se. Isso não é um problema meu. Eu não tenho direito. Agora era o que faltava. Eu não poder ter controle sobre o meu conteúdo. Andava tudo aí a... As pessoas que eu... A malta que eu faço reacts, maior parte delas pede-me para fazer as reacts e curto que eu faça as reacts. Se eu senti cá pessoal que não curto que eu esteja a fazer as reacts, eu paro de fazer. Aliás, eu por livre e espontânea vontade paro de ver essas pessoas. Quantas vezes isso já não aconteceu? Olha em um Veski, por exemplo. Eu parei de ver vídeos do gajo, tirei tudo o que tinha do gajo, precisamente por causa disso. O gajo manifestou a cena dele de não curtir. Não curtir a minha cena. E eu disse, ah, foda-se. Tipo, não vou me ver mais. O Sparking era por ele não querer. Fui eu mesmo que parei de ver porque eu pedi ao Sparking. O Sparking foi outro. Eu falei com o Sparking diretamente. É um gajo da minha cena, da minha equipa e tudo. Falei com o Sparking e disse-lhe, Sparking, bro, não me leves a mal, mas eu prefiro mesmo que tu não me voltes a incluir na cena, na tua cena. E ele disse, bro, na boa. E não voltou a pôr. Pronto. E o que é certo é que desde que o Sparking parou de pôr, tipo, não há tanta negatividade e tanta malta a vir aqui chatear uma cabeça. É um facto. Pá, até fui aconselhado por outras pessoas a fazer esse pedido. Portanto, reparem bem. Vejam bem a cena. Houve outras pessoas que me disseram, olha, devias fazer isto e pedir ao Sparking para não apareceres tanto. E eu, ok. Pá, e fiz esse pedido e o Sparking houve super na boa, meu. Um ganda bacano. Um ganda bacano. O gajo foi muito tranquilo em relação a isso. Pronto. E não houve drama nenhum. Eu estou na boa com ele. Estou com o gajo em eventos. Estou na boa. Eu parei só de ver os vídeos dele. Aliás, eu vejo os vídeos dele em off. Não vejo no meu canal. Vejo em off. Precisamente por causa disso. Porque acho que não faz sentido eu estar a pedir ao gajo para não me pôr na cena dele. E eu estar a ver as cenas dele. Isso não faz sentido nenhum. Portanto, eu parei. Como é lógico. Pronto. É isso. Mas, ó Férgios, atenção. Eu não estou a criticar... Eu não estou a criticar o facto das pessoas me cascarem por causa de opiniões, bro. Porque isso eu estou-me a cagar. Mano, a minha opinião é a minha opinião. As pessoas, para mim, estão erradas. Elas acham que eu estou errado e são opiniões, bro. Estou-me a cagar para isso. Não interessa. O que eu estou a criticar aqui são as pessoas que vão chorar porque eu pedi para não verem cenas minhas. Bro, é uma cena normal. É um pedido. Foda-se. Uma pessoa que andou lá a pregar aos sete ventos que se dava bem comigo. Que vinha aqui montes de vezes. Que estava sempre metido nos nossos conteúdos. A torta e a direito. Quando eu lhe faço um pedido de não ver merdas minhas, fica fodida comigo. Isso faz algum sentido. Isso não faz sentido nenhum, meu. Pelo amor de Deus. Galo de Barcelos, obrigado pelo sub. Thank you. Pá, não faz sentido, meu. Mas pronto. Pá, olha. Cada um... Foi aquilo que eu já vos disse. Vocês vieram cá com essa conversa. Eu esclareci. Eu não tinha falado sobre isto até aqui. Tipo, já passaram meses desde essa situação. Eu não tinha falado sobre isto. Falei agora. Estou-me agora a falar sobre isto. Pá, man. É aquilo que eu vos digo. Eu estou-me um bocado a cagar já. Tipo, já me estou a cagar. Pá, as pessoas falam. Deixem-nos falar. Estou-me a cagar para essa merda. Não quer saber. Tipo, eu vou continuar a fazer o mesmo conteúdo. Pá, dou-a a quem doer. Vou continuar a dar opiniões mesmo que as pessoas concordem ou não. Portanto, manho, foda-se. Olha, amanhe isso, caralho. Continuem a fazer o vosso trabalho que eu faço o meu. Pronto. E estamos todos na boa. E estamos todos felizes e contentes porque estamos todos a viver da nossa cena. Pronto. É um bocado isso. É um bocado isso. Se as pessoas não quiserem que eu faça reacts de certas merdas, digam-me. Digam-me o que eu paro de fazer. Não tenho problemas nisso com isso. Eu até prefiro. Quando as pessoas não querem que eu faça, eu paro. Escuso eu estar a dar canal a essas pessoas. Pronto. É isso. Pá, é tão simples quanto isso. São Paulo e dois quilómetros. Já tivemos a ir flumper um vídeo exatamente. Primeira vez à boleia. Estás nervoso? Não. Claro que não. Estamos a chegar. Agora vou ficar ao fim de ir porque alguém me pede para parar a ver. Vamos meter aí com a plaquinha para a estrada. Mas vamos de placa ou tentamos aí uma abordagem ao pessoal que está aí. Tem de dizer, estamos aqui com esta ideia, queremos chegar até Braga ou algum sítio já em Braga. E queres fazer os dois? Um vai para ali e o outro vai ficar aqui. Pode ser, já. Finalmente chegamos aqui à rotunda. Nós agora vamos tentar pedir boleia ali naquela zona porque é quem vai no sentido da autoestrada apesar de ficar ainda a dois quilómetros e tal. Com as minhas calças que elas as pessoas param. Pois é, sem haver fichos de burro. Não, então não. Não, isso é nice. Reluz. 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 Um problema clássico é que nós não temos cartão por isso vamos tentar vir aqui algum café ou assim. Ou no lixo. Ou no lixo, se houver aqui lixo. Ai, é bem no lixo. É perfeito. Isso é perfeito. É? Sim. É para pedir aqui o boleia para os lados do Braga. Força! Obrigado. Obrigado. Quer dizer, no lixo faz sentido. Precisávamos um cartãozinho onde pudéssemos escrever. Não estás a para deste método de arranjar cartão? Não, é um bom método. É um bom método? Está a provar. Ah, ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado. Braga? Braga, é. Braga? Braga? Ou seja, vai para Braga? Também não? Bruno, não. Vai, 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 vai. Não? Não? Ah, vai para o lado do controleiro. Está-se feio. Está-se feio. Obrigado. Estás preparado? É que isto é só. Vai ser boa a rejeição? Sim. Estás preparado? Estás preparado para a rejeição. Estás preparado? Ah, que coisa. Não é um casal, se calhar não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Casal, entramos. Usa-se a expressão casal quando é um rapaz e uma rapariga, ok? Como é um rapaz e uma rapariga, não acredito que seja tão... Deixem ver. Boa estratégia do Francisco. De ir a rapariga a pedir. O local é a Sol Verde, sem eles isto não era possível, por isso o nosso muito obrigado. Podem usar o código ANDA para terem uma aposta grátis e já sabem, têm que ter mais 18 anos e sempre que forem jogar que já não importam. Sempre os parecem a isso. É, na piba. Estes já conseguiram. Ganda estima, pá. Aqui a 100 metros, terminou o Bustrito de Biara e iniciou o de Braga. Aneis, freguesia de Aneis. Mas é Aneis ou Aneis? Aneis. 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 Aqui é a Biana do Castelo e depois a primeira freguesia daqui é a Marrantos. Marrantos. Já é nosso Marrantos. E dá para ver. Como é que estamos? Oscar. Já somos três. A sério? Não é Oscar? Ei, 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 ei. Que agada que isso se adianta. Mas é a tua primeira voleia? Tipo assim mesmo o... Não, é MTS. Já falamos sobre isso aqui hoje, pá. E é bem ao Quark's também, foda-se. Eu descordo quase tudo com o Gbis, como caralho. Obrigada. Vamos só até ali uma rotunda. Vamos só até ali uma rotunda, mas já vai dar jeito para... Conseguimos essa, até uma rotunda. Se não for ter uma viagem, é? Os dois. Se vocês realmente para o Braga, assim, para a autoestrada conseguem aqui. Ok. Mas o normal do pessoal ir por aqui é mesmo pela Nacional. Pois. Por exemplo, se fossem ali para o campo de Louvo, conseguiam boleia de certeza direta para Braga. Ou seja, senão... Vim e óbvio. Vim e óbvio. Vim e óbvio. Gabriel, olha, prazer. E... Obrigado pela ajuda. Obrigado. Tchau tchau. Tchau. Ok, então estamos mesmo na centro. Mesmo. Mesmo na centro. Ok. Agora, vamos ver qual é que é o desafio. Vamos pedir aqui ao... Tira o outro. Ao senhor... Baralhar. Desmilarelo e tudo. Então, o que é que nos saiu? É o menino de propósito, não. Ui, ui, então... Menino de propósito. Estás no fito certo. Não sei se está lá alguém. Então... Qual é que é? Na letra. Passa-nos... Espetáculo! Ou será? Na letra. Epa, é incrível. Vamos lá ver se está lá alguém. Espetáculo. Vamos lá ver se está lá. Vamos lá ver se está lá. Nós viemos mesmo para o sítio... Da autoestrada... Em que diz Porto... E Braga. Mas eu não quero ver se está lá. E depois temos a cervejaria. Ui. Aqui de cima. Psh. Siga. E vão mesmo lá. Ninguém está a vir para esta sítio. Quando é que ele disse que... Campo de golfe. Campo de golfe, é? Yeah. Segunda opção. Segunda opção. Este vai. Este vai. Este vai. Vai para baixo. Vai para baixo. Obrigada pela atenção. Olá. Boa tarde. É. Obrigada, David. Estão a andar. Estão a andar à boleia. Ele começou a abrir uma aberta à Boa e Ponto Lima. Para a pedir uma boleia. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser mais uma ou duas. Se calhar. Estão a jogar um bocado e um bocado além. É. É. Bem. Desistimos deste sítio. Não apareceu aqui ninguém. É muito mal. É. Apesar de estar super bem colocado. Ou seja, temos aqui a placa de Porto e Braga. Isso deve ter a ver com a Twitch. Óbvio. Em entrada da autoestrada. Estou cá uma nacional. E o pessoal se calhar vai todo pela nacional. E ninguém vem aqui pela autoestrada. Então... Yeah. Vamos mudar de sítio. Vamos voltar outra vez para Ponto Lima. E tentar apanhá-la. Tá. É assim. Umas vezes corre bem. Outras vezes corre mal. Tem um pratinho? Para parar? Não. Nós vamos estirando. Não há problema. É. É. Nota-se. É. Maracujá. Maracujá. Ok. É. Gostar. Isto é de Maracujá. Aí é bem. Já tem 5 pontos. É? É. Essa é a qual? É D. Maracujá. Maracujá? É. Caralho. Está tudo bem cheio. O que está passando? É. É. Deixamos que eu vejo Santos. Já vim a Ponto Lima. Sim senhor. Boa terra. Aliás, eu moro. E é boa. É boa. Pois é. Pois é. É boa. Já está. Já está. Mas é um smart. Obrigado. E vocês conhecem o Santos? Ah. Imagina. O nosso destino final era ir para Braga ou para o Porto. Só que ninguém vai para Braga daqui. Portanto a nós agora... Vai ser muito longe daqui. Por acaso nós vamos almoçar aí. Também não o conhecemos. Ah é? Ok. Será para aprontar? Ah. Muito obrigado pela ajuda. De nada. Está bem. Olha só aqui o próximo. Nós agora estamos caminhando um bocadito. Não. É. É para abrir não é? Vou provar uma. Esforço. Ah mas não. Agora esse tempo vem de aula. Esse tempo vem de aula e os outros arrasca para arranjar a bolaga. Sérgio obrigado pelo Prime. Obrigadíssimo. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito agradecido meu puto. Muito agradecido. Deixem lá ver. Login. Twitch. Tenho que vir aqui a alterar isto. Obrigadíssimo. Pá. Obrigado. Sérgio. Um abraço mesmo. Gol. 300. Já está. Ok. Ok. Pá porra meu. Não é muito intenso. Os homens ali a viajá-lo. É mais forte mas não é muito intenso. Podia ser pior. Está aí. Nem é stand. Olha agora isto. Ah já está. É cebada. Cebada com café. Vê que é elétricinho. Pá o Braga. Ah não acredito. É sério. Isso resultou. Só um minutinho. Não sei. Fogo. Estás uma master. É certo. Como esta é a das mais fortes. Estas bolhas são muito bonitas. Sim. Estás bem. Essa é a mais intenção. Essa é o Castanho. Esta é a melhor. Não sente-me nada. Graças a todas as técnicas da Joana conseguimos arranjar o play até Braga. Agora é rezar que eles não tenham conseguido sair de Ponte Lima ainda. E que se já tivessem chegado a Braga que lhes tenha calhado uma... Uma cena complicada. Uma cena complicada. Ok. Não dá certo. Ele agora vai ver a chamada. Ele vai dizer. Eh pá, não. É que se me cair uma chamada é mau sinal para eles. É bacana o Braga. Sim. Sim. Era só para dizer que já conquistámos Braga. Já conquistaram Braga? Está-se vendo? Mas ele não está muito chateado. Ele não está muito chateado. Ele não está muito chateado. O Francisco aqui tinha que se antecipar. Que era do género. Onde é que eles vão a seguir? Para Braga? Vamos para baixo. Se eles fossem ainda mais para baixo. Se fossem para o Porto se calhar já conseguia apanhar um jeito. Não sei. Nós temos que ir já para... Para Coimbra. Para Aveiro. Isto estranha a reacção dele. Estava a passear tranquilo. Tranquilo. Este é o ex-chateado. Não sei. Esse cara não está do caminho do Porto. Será? Será que eles estão a ir para o Porto? Mas tinham de passar por Braga. Se eles levassem para o Villarreal esta hora. Hum. Vamos acabar a nossa ilustração. Vamos. Temos que celebrar. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Estamos a ganhar. Pena. É preciso. Olha. Não te... Mas a equipa é isto. Não te choques. Saúde. Continuação do voo Villarreal. É isto. É isto. Ficam lixados. De fazer estes 5 pontos do Porto. Mas... Mas isto tem tipo... Imagina. Estima. Vocês fizeram literalmente o vídeo... Não. Não fizeram a jornada toda. Tipo isto... Conseguimos 5 e depois estávamos numa boa posição para ir para Corinda. É. Vamos para Aveiro. E para Esqueira. Corinda. E fechávamos o dia. E quando eles falam já para o Porto. Então é Braga. Fechávamos o dia com 9 pontos. E eles com 10. É o primeiro. Ah. São vários. Ok. Acho que é a nossa melhor hipótese. Eu também. Ok. E trouxe-nos até a Braga. Estamos a chegar agora. E vai-nos a chegar aqui numa posição estratégica. A daira central. A daira central. Para conseguirmos comer qualquer coisa. E agora planear-se. Vamos para o Porto. Vila Real. Senhora Oscar. Para ter nos dado. Um prazer. O que é que é a ideia da malta dos jetlings? É o teu aparte. Como é assim que vivemos aqui. E nos trouxe. Tchau Senhora Oscar. Saúde. Tchau. Que grande senhora Oscar pá. Vamos. Muito obrigado. Muito obrigado. 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 Nós agora temos o plano bem definido. É. Vamos até a estação de comboios. Vamos marcar o comboio até Aveiro. E se não recebermos chamada deles. Saímos no Porto. E tentamos conquistar o Porto. Se eles por acaso nos ligarem. Vamos continuar até Aveiro. E vamos tentar conquistar Aveiro. E depois Coimbra. Inteligente. Uuuu. Estou pronto. Está sólido. Eu acho que eles vão chegar primeiro ao Porto. Do que nós. Se conseguíssemos ir direto a Aveiro. Perfeito. Uau. Mas pelo menos tentamos agora. Ir para o Porto o mais rápido possível. Se calhar viamos tipo. O que é que é que havia? Saber se há igual a tua carro a sair agora. Ia-me já. Mano imaginei eles apanharem o mesmo comboio. Que é uma graça. Uma graça. Nós também estamos com o Zao. Saiam Intercidades agora. Queria dois bilhetes para Aveiro. No Urbano. Ou no próximo que tiver. Pode ser também que vai ser o Intercidades. Ele deu uma 59 ainda. Ainda não saiu. Ainda não saiu. Ui. Então ia-me já para Aveiro. Comprei para Aveiro. E se eles não nos ligarem saímos do Porto. Ia-me. É isso. Às vezes há... Ai perdão. Saiam. São Sérgio. Às vezes há males que vêm. Hoje não vou lá abram. Vou lá amanhã. Tenho mais tempo mano. Só que atrasou-se. Amanhã vou lá que tenho mais tempo. 10 minutos atrasados. E nós vamos conseguir apanhá-lo. É um Intercidades. Gastámos 23 euros do nosso budget. Mas precisávamos mesmo de chegar a Aveiro ou ao Porto. Dependendo se ele liga ou não. Se eles ligarem nós vamos até Aveiro. Já temos o bilhete até Aveiro. Se eles não ligarem saímos no Porto Campanhã e vamos tentar conquistar o Porto. Vamos. É isso. Ai que sorte. Eu já vou embora da sorte agora. Os 4 chega lá aos 5. 10 euros está um bocado caro pah. Este aqui 5 está mais barato. Mas lá está. Paz 5 se calhar para outras. Depois é isso. É isso. E poupávamos o dinheiro. Saiu moçado deles. Como assim eles... Ah saiu do Youtube. Isto às vezes acontece pah. Em que vamos então tentar apanhar a boleia até ao Porto. Vamos ver. Agora esperemos em que aquilo tenha um bom sítio para as pessoas depois parar. Pedi a boleia. Pah pode ser que eles estarem de ir para aqui. Onde este carro está a parar. Vá. Atira-te aí. E... Ah já sei. Já sei Richie. Tenho que fazer a viagem lá para baixo. Ups. Isto está a sair às 2h30. Estamos mesmo atrasados. Um gajo veio e gritou. Que joeia. Só que não parou. Provavelmente estava a guisar connosco. Oh man. Pessoalmente. Nós tivemos sorte. É? Ok boa. Mas ao mesmo tempo... Tá. Ele era supostamente para sair a 1h59. 2h36. Ou seja. Meia hora atrasado. Nós assim vamos chegar ao Porto. Normal. Portanto. O problema. É que eles já nos ligaram tipo a 1h e tal. Antes é que tinham conquistado o braga. Portanto eles já devem estar ou muito perto do Porto. Mas eu vou ter apanhado boleia. Nha. Ainda estou em braga este. Ups. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui tirar o desafio rápido e tentar completá-lo o mais rápido possível. Estás nervosa? Estou com uma ansiedade. Isto deixa-me ansiosa. Bem, vou já tirar a carta. Isto já estava baralhado. 3, 2, 1. Como é que vocês conheceram esta malta estima? Tipo, já a conheciam ou foi a partir da vossa cena do catar? Oh! Encontra uma placa de rua que tem todas as letras da palavra amor. Ai o quê? Ok, bora, bora, bora. Isto tem que ser fácil. Isto tem que ser fácil. Ok. Bora, 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 bora. Amigos e polícias. Ok. Estou vendo? Estou. Estou. Então bora para aqui, bora para aqui. Oh no, pera, pera. Oh no, pera. Espera. Amor, tem. Ah, caças. Tem, 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 tem. Amor, o A, não mira. O A, o M, o O e o S. No. Tem 5 passos. Fogo, ele está-me a ligar. Estou. Diz. O porto está conquistado amigo. No desastre. Tivemos que pensar um bocado à frente. Está-se bem, está-se bem. A minha sugestão era irmos já para Aveiro, tipo apanhávamos o urbano e não usávamos mais transportes para poupar do orçamento, mas irmos já para Aveiro e tentávamos conquistar Aveiro. Eles agora vão começar a fazer o weapon. É que literalmente agora estamos iguais de pontos. Eles devem seguir para Aveiro agora já, direto. Vai para Coimbra, estiva, ganca! Queria não pensar, vão para Porto, é isso? Vem antes para aquela bomba que tem ali ao lado de Cedeiro. Daquele lado? Estás bem Kiko? Eu queria ter usado boleia para aquela bomba, queres? Sim, sim. É mais fácil ir para Porto? Sim. Tchau Vera, obrigado pela ajuda. Ela está toda contente a pensar, aí boleia os andamentos. era o que eu ficava estérico. Se eu fosse para algum lado e visse estes homens a pedir boleia, em algum sítio, ficava maluco. Dizia eu, vamos PARA O CARRO! PARA O CARRO! No meio da autostrada. PARA O CARRO! Põe o carro na boca. Vamos já apanhar estes homens. Tem que ir para onde? Viemos só aqui comprar. Vamos até ao Dubai. Na boa, vamos até ao Dubai! De carro! Deixe um Z, dois folhados, porque ainda não almoçámos. A verdade é esta, para conseguirmos chegar aqui a tempo. E às 3h30 temos agora um comboio, um urbano. Às 4h. E o objetivo vai ser conquistar a beira e se calhar acabamos por aí. Deve ser o mais difícil. Estão bem felizes. Foi um bocado. Nós já estávamos bem desmoralizados. Deve começar logo a receber dois telefonemas. Aia bro! Isso era do caralho! Como é que não pensámos nisso? Aia ostima! Isso era do caraças! Fazerem isto em Lisboa bro! Mas sem ser à boleia! Fazerem tipo... Ya man! Ya! Isto em Lisboa era do... Puta! Aia man! Aia ostima! Jesus! Mano! Sabes que há uma cena que costumam dizer de Lisboa. Que a malta de fora diz que costumas chegar mais rapidamente. Tipo de Évora a Lisboa do que de uma ponta de Lisboa a outra. E é verdade mano! É verdade! Portanto... Isso em Lisboa era bem interessante a ostima. Tentarem chegar de um ponto a outro de Lisboa. Só de transportes ou uma cena assim. O mais rapidamente possível. Alguma coisa assim. Estás a ver? Aia bro! Isso era do caraças mano! Mas isso tinha que ter uma premissa! Trotinetes! Aia bem puto! Trotinetes! Massama! Aia bem! Mas olha muito complicado! Isso tinha que teriam uma cena qualquer! Um catch qualquer! É isso mesmo! Mas com freguesias, tipo com pontos... Com este sistema de pontos e com freguesias e não sei o que era nice! Fócil para eles! Vamos perder tudo! Então... Pronto! Estamos moralizados! Temos 5 pontos! Eles também têm 5 pontos! Está a começar a ficar equilibrado! Que nice! Estamos mesmo a ficar sem tempo! Porque... Eles já estão no Porto! Já o conquistaram! E já devem estar a ir a caminho para Aveiro! Nós ainda estamos aqui em Braga! De fogo! Olha ali! Aveiro! Às 4 horas! É este aqui que nós temos que ir! Vamos lá! Fecha o nosso autocarro! Autocarro? Eu estou a confundir tudo! Comboio! Comboio! Bora! Para Famalicão! Não é Porto! Mas... Já vai para baixo! Hoje em dia é muito difícil! Não sei o que dar boleia! Acho que vocês também compreendem! Há para aí muita chatice! É verdade! Gente que não se sabe portar! Mas nós não podemos julgar um por todos! É verdade! A coisa não pode ser feita dessa maneira! É sempre agradável conhecer gente como vocês! Nos meus tempos de 25-26! Ainda dei umas voltas do Inter-Rail! Ainda cheguei a fazer umas coisas netas! Pelo comboio! Fui até a Amsterdam! Que me fará fazer nas vendimas! Pronto! É! Falta o tempo da aventura! Ok! Tchau! Obrigado! Nós estamos aqui em 12 minutos! Vamos ganhar bem! A estação! Se ainda não recebemos nenhumas novidades deles! Nós acreditamos! Que eles ainda estão longe! Longe da Aveiro! Eu acredito que eles ainda estão em Braga! Em Braga! Acho que ele está em Braga! Basicamente! Vim agora aqui no Maps! E há uma estação da Tarofa! Que vai diretamente para Espinho! Que já é Aveiro! E então! Nós temos basicamente meia hora! Para fazer a pé até lá! E falta exatamente meia hora! Para o... O comboio vir! Ou seja! Vamos ter que nos apressar! Porque eu não sei se temos que comprar a bilheta ainda antes ou não! Já! Pá! Agora chegamos a Aveiro! Vamos já tirar a carta! Escolhe uma! Tã-tã-tã-tã! Aí! Reza lá, por favor! Eu estou a rezares! O quê? Eu estou mesmo a rezar! Para que não seja uma cena mesmo complicada! Já a Ritchie! Já a surja! Já a vi! Eu já a vi! Eu já vi! Isso é bem cumprido! Pede um estranho para escolher uma rua da cidade aldeia onde estás e encontras sem a placa ou sem mapas! Espera! Pede um estranho para escolher aleatoriamente uma rua de cidade! Pede um estranho para escolher! Não é assim tão difícil! Ok! Nós conseguimos! Nós conseguimos! Não conseguimos! Eu acho que sim! Nós estamos no comboio que chega à Aveiro Espinho às seis e meia! Portanto temos uma hora e meia para conseguir depois chegar lá e fazer o desafio que nos vai sair e esperemos que o façamos primeiro do que eles! Pai! O cálculo que eles já lá devem estar! Então nós agora vamos a um café! Perguntar a alguém do lado! Que nos diga uma rua! E... Pá! Poderia ser pior na verdade! Poderia ser pior! Poderia ser pior! Isto aqui vai ser muito à base de perguntar a pessoas! Depois... Que cheira! Bora! Nós estamos a jogar aqui um jogo e calhou-nos esta carta! Por isso íamos lhe perguntar para nos dizerem o nome de uma rua! Ora bem! Deixa-me aqui pensar uma... Dizia a rua à frente e pronto! Estava resolvido! Dizia... Olha! Esta rua aqui! Chama-se no seguido! Rua do Carril! Do? Carril! 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 C-A-R-R-I-L! Carril! Carril! Rua do Carril! Carril! Ok! Não é muito longe! Eu achava que era do Carril! Não? Não! Rua do Carril! Tem uma igreja... Da Pirapé! Tá! Ok! Não posso dizer que é para baixo! Pronto! Já disse muito! Já não posso dizer mais então! É fácil! Muito obrigado! Tchau! Tchau! Também não sei quando é que isto vai ficar! Como é que é que está indo? Agora ainda não pagamos! Hum... Coitados! Cristina! Não sei se é uma coisa! Não sei se é uma coisa! Não sei se é uma coisa! Nem me atacou! Já ficarem sem nada! Final o Francisco passou-lhes a perna! Rua do Carril! Rua do Carril! Bem sim pode dizer que, Cristina! Eu estou aqui do Carril! Carril! Eu também! Nós temos que ter a certeza que é do Carril! Olá! Boa tarde! O senhor é daqui da Aveiro! Sabe onde é que é a Rua do Carril? Sei! Eita! Pode nos dizer onde é que é! Está a ver ali a farmácia? Sim! Sim! Vira à direita! Ok! Depois... Vira ao fundo! Vira à esquerda! Ok! Vim a Rua do Carril! 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 Nunca foi tão fácil! Ok! Já temos tudo! Eia! Na Rua do Carril! Queres correr só um bocado? Ok! Podemos correr! Vamos lá! Aveiro continua todo em obras! É fascinante! Que riu! Está sempre tudo em obras Aveiro! Nunca percebi-te! Andam a fazer estas obras na Rua principal da Aveiro há não sei quanto tempo! O Mike não sei se ele não aí está! Aguentou-te aí atrás? Fizeram de um lado, depois fizeram do outro! Enganou-te! Bora! Já virámos ao... Já estamos ao máximo! Agora disse! Disse à direita! Enganou-se! E elas falham à direita! Onde é que temos? Oh está ali! Eia! Diz-me que é aquilo! Tem igreja! Eia! Rua do Gravito! Para aqui! Alé! Rua do Carril! Caralho, deixe-me já ligar, deixe-me já ligar Já estou a ligar o sistema Grande a Coutinho pá, obrigado pelo xixi Estou muito xixi Obrigado pelo xixi Aveiro está nosso pá Está bem? Ok, está feito Eles estavam tão fodidos E agora? Que grande pessoa és de infla A dizer que conquistaram Aveiro Acho que vamos dizer ao homem para ir para Coimbra Acho que isto vai para Coimbra Ou então... 5 e tal da tarde Estavas na campanha Ainda não pagávamos bilhetes Isto não ia se consumir para Lisboa Não tenho que passar para Coimbra Ficaste cansado? Mais vale irem logo para Lisboa E começarem a fazer as coisas daí para baixo Estou a correr com uma mochila Estou a correr com uma camadas de roupa Mas conseguimos Já passou mesmo? Eita... Está para comprar então depois de Espinho Para Coimbra Não, não, não Não, é assim... Dar dá Só que agora fica muito mais caro É... Então pois É porque o seguimento disto Comprando direto é uma coisa Comprando assim E agora já não dá para no lado Nós estamos a sair Nós temos dois de ponto limpo O homem deve mesmo querer saber E estamos a fazer uma... Mas pronto Espera aí Espera aí Espera aí Espera aí É que ligou-nos Ligou-nos agora Ligou-nos agora Você saiu e ele lá Já conseguiu Já conseguiu Espera aí Espera aí Espera aí Já falamos Já falamos Ok Nós tivemos agora aqui Boa sorte com estas últimas cartas Eu acho que amanhã vamos estar... Sim, há uma do trator Conduzir 100 metros Esse aí... Não sei Mas pronto Pelo menos Aveiro, Porto Estão nossos Ou seja, já temos mais 5 pontos Um total de 10 Também muito bom Eu não estava à espera Quando de manhã Que tivéssemos tantos Sim, de manhã Estávamos bem desmoralizados Podíamos já avançar para Coimbra Mas também Queríamos ver O que é que eles vão fazer Ou seja, ver se Se eles vão conquistar mais alguma coisa Perceber onde é que eles estão Pá, quero receber um telefonema agora Para perceber onde é que eles estão Eles a caminho para levar o botão Pois, pois estão Onde? Não sabemos Nós já não sabemos onde é que eles estão Desde Braga Se calhar não estou em Braga Onde é que eles estarão? Não estou nada Estão a caminho para o município Isto agora Estamos a 2 minutos chegar a Coimbra B Estamos Menos de um ao lado Para conseguir fazer a carta E temos quase a certeza que eles já devem estar em Coimbra Eles tinham que se despachar Porque a partir das 8 da noite Ambas as equipas entram em período de descanso E não podem fazer qualquer movimento ao desafio Até às 8 da manhã do dia seguinte Ok Tinhas vindo a Aveiro? Não 10-10 10-10? Opa, já Está... Que horror Gosto muito desta zona da Aveiro Bora virar para aqui Acho que vamos encontrar o sítio completo da sucação Diz-me aí que um gajo vai nem quase uber até lá Aia mano 3€ e 45€ É o Cláudio que nos vem buscar A primeira cena É ver que aquele restaurante está aberto ou não E se não tira E se não tira Não sei lá Pá, vamos ao outro lado O contrário Também é péssimo Chegas lá já tudo Pá, Edra Também não te chatees com isso Porque... Ai, Coimbra Porque já está vendido, bro Tem mais encanto Tem mais encanto quando é descer Não é descer Não pode ser Não pode ser Não pode ser Está fechado, bro Não conta Como é que é possível Os 3 restaurantes piores que fomos à procura Estão todos fechados Portanto, tivemos que fazer agora Aqui as monumentais Estamos de volta às escadas Mas, segundo o que eles dizem, estão abertos Por isso Vamos ver Olá, boa noite Muito bom E agora? Fazemos uma reserva? Sim Um monte de Oscar? Sim Boas pessoas? Exatamente Só um bocadinho que ainda não pusemos a mesma Só nos disseram bem melhor Ok Só aí 5 minutos Está bem, está bem Oscar, isto é com um aspecto Estelaço Olha aí Melhores reviews Sei lá Ponto Conquistámos Coimbra Ei, eles já estão em Leiria Eles já estão em Leiria Assim acabou o primeiro dia Eu e a Joana ficarámos com 10 pontos E terminámos às 8 horas em Aveiro Os time de Oscar ficaram com 9 pontos E terminaram um dia em Coimbra Até para a semana Não há um carro que pare Só para um carro Temos que ver qual é que vai ser o nosso plano Estás por mim Meto 3 Por um boé rápido Um boé rápido Um boé rápido Muito obrigado Muito obrigado Ok Ok Por acaso estou curtindo o boé desta Muito nice Muito bacana isto Por acaso Muito nice Muito, muito bom Porreiríssimo Porreiríssimo Muito porreir Estes gajos são do caralho Curto boé da cena deles mesmo Estes gajos são do caralho